Vila Nova e Vasco empataram dois a dois pela trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga nesta segunda-feira. Pedro Bambu e Cleiton marcaram para o Vila Nova, enquanto que Daniel Amorim e Morato fizeram os gols do time do Vasco da Gama. Ao meu lado, Kleber Ferreira. Para nos contar, Kleber, como é que foi o jogo? Rafael, foi um jogo interessante, com períodos distintos dentro dele. O Vila, nos dez primeiros minutos do jogo, muito apavorado, muito precipitado, muito pressionado, correndo mais do que a bola, tendo excesso de força, tendo excesso de pressa. Quando o Vila se organizou, o Vila fez um a zero. Aos dez minutos do primeiro tempo, o Vila se organizou e aí, aos doze, ele conseguiu o gol com Pedro Bambu. A jogada foi trabalhada pela direita, houve um toque de mão do MT do Vasco da Gama dentro da área, e o árbitro não deu o pênalti. Na cobrança do escanteio, a bola foi rebatida pela zaga do Vasco da Gama, o Pedro Bambu acertou um belo chute de fora da área, fez um a zero. E aí o Vila organizou as coisas, organizou as coisas, mas chamou o Vasco excessivamente para o seu campo. Não tirava proveito do contra-ataque possível no primeiro tempo. Administrou um a zero, terminou um a zero. Começou o segundo tempo com essa intenção, só que perde uma bola na saída da bola, no começo do segundo tempo, e a um minuto o Vasco da Gama empata o jogo com o Morato. E aí o Vasco foi para cima, fez dois a um, mas o Vila não deu tempo do Vasco respirar esse dois a um. Na sequência, o Vasco fez o gol aos seis minutos, e o Vila empatou aos sete minutos com o Cleito. Aí, dois a dois, o Vila teve várias chances de construir a jogada, mas para mim o técnico Igor Magalhães acabou cometendo um erro a partir dos trinta minutos do primeiro tempo, repetindo esse mesmo erro três vezes. Primeiro ele tirou o Arthur Rezende, o homem de meio campo que estava criando para os atacantes, para colocar um atacante a mais no jogo, que foi o Alan Graffiti. Passou a jogar com quatro atacantes, sem nenhum homem de criação. Depois, ele tirou o Cleiton do time, deveria ter colocado o Pedro Júnior. E aí, ele colocou o Rafael Silva. Quando ele tirou o Daniel Tavares aos quarenta minutos do segundo tempo, pensei que ele fosse colocar um jogador de criação, o Thiago Real, para ter a bola trabalhada para os atacantes. Aí, ele colocou o Pedro Júnior. Ficou com excesso de atacantes e sem ninguém para criar. Foi para a base do Abafa, para cima do Vasco, e só não tomou o gol, por sorte, porque o Vasco saiu na cara do gol duas vezes, e o Vila não chegou em nenhuma condição verdadeira de finalizar. Então, acabou o dois a dois, sendo um resultado justo, mas para mim, ruim para o Vila Nova. Que chega aos quarenta e cinco pontos, mas pelo jeito, esse número, nesse momento, ainda não é suficiente. Daqui a pouco, lá, o final das duas próximas rodadas, pode ser. Mas, nesse momento, o Vila ainda precisa pontuar. Afinal, tem pela frente dois adversários diretos na luta contra o rebaixamento. O Londrina e também o Vitória. Pois é, o Londrina, que vem crescendo, e que está dando mostras de uma reação nesse momento, é um adversário perigoso. E o Vila não precisava fazer esse confronto direto, se vence o Vasco da Gama hoje, que não queria nada com o jogo. Faltou habilidade para o Vila Nova segurar o jogo, colocar a bola no chão, dar a indiferença para o Vasco da Gama. Não deu. Encheu o Vasco de energia, com aquela precipitação, aquela vontade excessiva, com aquela força excessiva. E agora, vai para um confronto direto. Tem a vantagem, é em casa. Então, essa é uma vantagem bem considerável para o Vila Nova, diante do Londrina. Mas o Vila não pode perder para o Londrina, porque recupera o Londrina, e aí acaba entrando em uma zona de muito perigo. Então, o Vila tem que matar a sua permanência na Série A, nesse jogo contra o Londrina. E eu acredito que o Vila vai conseguir. Abraço, Kleber. Um abraço para você também, Rafael, e a todos que estiveram conosco. Kleber Ferreira. Lembrando que tanto o Vila Nova quanto o Vasco, que jogaram nesta segunda-feira e empataram 2x2, voltam a campo na sexta-feira. O Vila recebe o Londrina em casa, no Estadio Onésio Brasileiro Alvarenga. Já o time do Vasco da Gama também joga em casa, contra o Remo, pela 37ª e penúltima rodada da Série B. o Vasco da Série B. O Vasco da Série B.